Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui é o Tealgo Assistindo, e hoje eu vou dar três dicas de séries que acabaram de chegar na Netflix. Eu acho que são muito boas e vocês precisam ir lá maratonar. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo. Mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. A primeira dica é Valéria, série que acabou de chegar com a sua terceira temporada na Netflix e com certeza vai conquistar os fãs de romance. A série segue a Jornada de Valéria, que é uma escritora em crise criativa que luta para equilibrar sua vida profissional, amizades e relacionamentos amorosos. Ao lado dela está suas três melhores amigas, a Carmen, a Lola e a Nerea. Valéria então vai enfrentar os desafios do cotidiano enquanto busca inspiração para o seu próximo livro. Juntas, elas compartilham segredos, risadas e apoio mútuo, navegando pelas complexidades da vida adulta e pelos altos e baixos dos relacionamentos. Valéria é baseada nos romances de Elizabeth Benavan e vai te transportar para a vida dessa jovem escritora em busca de inspiração e amor na agitada cidade de Paris. Pelo fato de Valéria ser uma série de dia a dia, ou seja, ela vai contar da vida das protagonistas, ela vai misturar comédia, romance, drama e bastante cenas quentes. Afinal de contas, o sexo está sim no dia a dia das pessoas. Ela também vai explorar temas como amizade, relacionamentos e autenticidade autodescoberta. Ela está bombando na Netflix com a sua terceira temporada, está entre as séries mais assistidas atualmente. Então se você gosta de uma série mais levinha de romance, vai lá dar uma chance para ela. Se você nunca assistiu Valéria, começa lá da primeira porque vai valer a pena. A segunda dica é 3 dias que mudaram tudo. Uma série baseada em fatos reais sobre uma das maiores tragédias da história da humanidade. Ela conta com 8 episódios, é um thriller japonês. Então se você gosta dessa mistura, se liga nessa história. 3 dias que mudaram tudo conta a história real do desastre nuclear de Fukushima. Em decorrência dos terremotos que assolaram o Japão em 2011, a usina nuclear de Fukushima sofreu danos no reator nuclear. Partindo do soar sem precedentes do alarme, a série conta, ao longo de 8 episódios, os tensos acontecimentos pelos pontos de vista do governo japonês, da organização que gerenciava a usina e dos trabalhadores que arriscaram suas vidas para evitar um desastre maior ainda. 3 dias que mudaram tudo está sendo bastante comparada com Chernobyl, aquela série famosa da HBO que foi muito aclamada pela crítica e que também contou sobre uma grande tragédia, a de Chernobyl. Se você gosta de Chernobyl, com certeza 3 dias que mudaram tudo vai te conquistar. Em geral, ela é uma série que vale muito a pena assistir, pois ela é uma experiência única e imersiva desse gigantesco acidente nuclear lá de Fukushima no Japão, que aconteceu há mais de 10 anos. E você vai entender quais foram as falhas que fizeram isso se tornar tão relevante na nossa história, na história da humanidade. Então, se você está procurando uma série mais tensa, mais densa, mais profunda e baseada em eventos reais, vai lá dar uma chance para 3 dias que mudaram tudo. A terceira dica é FUBA, nova série de ação, suspense e comédia também, protagonizada por ninguém menos que o Arnold Schwarzenegger. Essa aqui, inclusive, é a primeira série que o Schwarzenegger protagoniza. Antes, ele tinha feito apenas filmes e, dessa vez, ele está protagonizando uma série para a Netflix. Na trama, pai e filha se dão conta que são dois agentes secretos da CIA há anos e percebem que a sua relação sempre foi uma mentira. Na verdade, eles não sabem nada um do outro e acabaram descobrindo que os dois trabalham para a CIA e que tudo o que eles falavam um para o outro era pura mentira. E agora, para piorar a situação, eles precisam trabalhar juntos. Ambientado em um mundo de espionagem, FUBA aborda a dinâmica universal das relações familiares, sempre com muita ação e bom humor. FUBA é uma série que traz uma atuação hilariante do Schwarzenegger. Ele realmente tem o time da comédia, apesar de não ser um grande ator e a gente percebe isso. Mas o seu carisma, com certeza, deixa a trama ainda mais interessante. FUBA não foi muito bem recebida pela crítica em geral, que não gostou, mas está sendo muito bem recebida pelo público. Tanto que o próprio Arnold Schwarzenegger vem agradecendo em suas redes sociais o sucesso que a série está fazendo. Ela fica em primeiro lugar dentre as séries mais assistidas em vários países diferentes. E não é por menos, o Arnold Schwarzenegger é um dos atores mais famosos da história. Então com certeza que essa série aqui traz esse impacto de cara e por isso que está fazendo esse sucesso. FUBA é um tipo de série que vai te render uma boa maratona e também boas risadas. Apesar de ter muita ação e cenas mais tensas por conta do suspense, ela é hilária em vários momentos. A química entre os protagonistas, entre os membros da CIA, é muito boa. Então se você gosta de algo mais levinho, mas que vai te prender por conta da história também interessante, que tem drama sim, principalmente por conta da relação de pai e filha, tem suspense por conta da CIA e suas missões e comédia por conta da história mais leve que traz o Schwarzenegger, vai lá dar uma chance pra ela. Mas aí, curtiu essas dicas? Vai querer ver essas séries ou vai deixar pra lá, não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre elas. Lembrando que aí na tela estou aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.